São Martinho São Martinho, São Martinho Que me gosto animadinho São Martinho, São Martinho Que me gosto animadinho É bonita de se ver A festa tão animada Anda tudo pé no ar E a comer castanha assada São Martinho, São Martinho Que me gosto animadinho São Martinho, São Martinho Que me gosto animadinho Tem uns dias mais quentes Que até parecem de verão Há quem toque bandeireta Com certina e violão São Martinho, São Martinho Que me gosto animadinho São Martinho, São Martinho Que me gosto animadinho E já há pouco vai faltar Um saltinho de pardal Para acabar o São Martinho E chegarmos ao Natal São Martinho, São Martinho Que me gosto animadinho São Martinho, São Martinho Que me gosto animadinho